Então, começar lá com um jogo novo já. Power Ranger! Deus sabe até a letra, nem sabia que tinha letra isso aí. Meu Deus, é o que eu vou apanhar nesse jogo também. Tem espinho. Que merda, hein? É hora de morfar! É hora de morfar! Gritar, junto com o personagem na hora, você volta com o dobro de life? Ah, que louco! O Super Nintendo tinha um microfone no controle, igual o Nintendinho clássico tinha. Só que tem que ser em inglês! Morphing time! Eu já vi tanta coisa, depois do Pikachu, né, gente? Depois de falar com o Pikachu, eu fiquei na dúvida, né, gente? Você nunca jogou Mario Party, né, parece? Eu entendi o japonês. Tem um inimigo no Zelda clássico que ele morre com o som. Se você grita no microfone, sai o som. Só que isso só tem na... Não, eu juro, eu juro. Isso é verdade. Isso é verdade mesmo. Não, cara, tô te falando. Isso é verdade mesmo. Vai, olha aqui, eu trouxe pra ti aqui, ó. Abel, eu vou te mandar o vídeo depois, te mostrando. Ah, Abel, eu vou te mostrar. Tá chovendo, ó. Tá chovendo, atirando a chuva. Tem, tem, tem. No Nintendinho clássico tem mesmo, cara. É sério, isso é sério. O Abel, tem parada errada aí, irmão. Cara, o Duro que é verdade. No Nintendinho 8-bits, o microfone, no japonês, tem... O controle tem o microfone, tá ligado? E tem um inimigo no Zelda que morre quando você fala no microfone. Só que isso não veio pro Nintendinho americano. Tem gente que nunca nem sabia que dava pra matar esse inimigo gritando, tá ligado? É, tá bom. Olha esse meu personagem caminhando, gente. Muito bizarro, né, mano? Que elegância, só pega o personagem elegante, né? É pra combinar com você. Tua cara, vagabundo. É hora de morfar! É hora de morfar! Uhul! Falou direto no controle. Claro, fazendo controle. Ai, ai, ai. Tá, isso aqui ele dá sopa de voadeira, é isso? É, quando morfa vira uma bosta. Trágico, trágico. Cuidado, cuidado. Aí o fucking Power Ranger morre pra placa! E é um fracassado. Porra, Power Ranger! Ah, placa! Boa! Boa! Parabéns! Já perdi. Já perdi. Cara, eu desci sem querer. E já se fodeu. Esse game, sem save station, não vamos gerar esse aqui, não, mano. Esse jogo é difícil. Eu acho que não, ele parece ser bem difícil já, pelo que eu vi. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Na minha época, era os Flashman, gente. Flashman era louco. Flashman, Caminharia, né? Foi o pai dos Power Rangers, né? Esquadrão, Relâmpago! É, os Flashman eram iguais para o Ranger, gente. Só que era Flashman no nome. É verdade. É hora de morfar! Triceratops! Nossa. Tigre, dente de sabre! Piqueteiro... 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 Piqueteiro, piqueteiro! Tepctrolactilo! Piqueteiro adactilo! Ah... Sim. Cuidado, vai. Rápido que ele some. Caralho! Da onde tem esse golpe, caralho? Cês viram isso, gente? Aí não dá, né? Que trollagem, Dan! Tu sabia disso aí, Dan? Por que tu ficou parado ali? Porra, gente! Cês viram isso aí? Pra que isso, Dan? Pra que isso, Dan? Aí não dá, né, gente? Aí não dá, não? Cara, eu juro. Eu juro que eu não sabia, mano. Não! Não vê uma vergonha que já quer passar, né? Maldito. Nossa, game over. Essa fase é um cu, mano. É, vai ser tipo a fase do carrinho do Donkey Kong, tá ligado? Tem que pular no arco. É, 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 é. Acho que eu tenho que vir pra cá. Daqui a pouco vai ter... Nossa. O que aconteceu? Pulo! Nossa, não pulei. Pulo! Meu, chapéu. Eu apertei, cara. Acho que o botão não tá respondendo direito. Não, é só fazer um capeta mesmo, mano. Mas eu apertei. Peraí que eu apertei. Hum, é mesmo? Esse chefe tem um esqueminha bem facinho de matar. É só ficar dando pra cima e soco nele, tá ligado? Pra cima e soco, porque aí você vai tirar ele da sua linha também. É, aí espera ele voltar. Sim, soco. Demora? Um pouco, mas... Não! Ah, não foi pra cima. Fui soco. É, game over. Level normal. Dá por cinco vidas, viu? Oh, que delícia, bicho. Cinco vidas, bicho! Ah, lembrando que quando o inimigo te tacar, se você apertar pra cima e o botão de pulo, você cai em pé, tá ligado? Quem sabe faz a viva, meu? Esta fera aí! Toma facadinha na sua cara, o punk louco! Então é assim, né? Ah, vai ficar trocando a arma. Ai, que merda, meu! Quero bater! Que bosta! Dress ropa! Nem sei o que ele fala, mano. Vai, lanchar! Pode ser que seja. Cuidei dele pra você, Dan! Juro você? Isso aqui é muito... Não é parece que vocês estão jogando de dupla? Esse live é apresentado em dupla. Um menino e uma menina. Uma opinião masculina e uma feminina. Pra mostrar que menina também joga videogame. Por favor, que ninguém saiba do que a gente tá falando. Ah, mas eu tô muito rica! Quem quer dinheiro? Esta fera aí! Pai, vem pra cá, olha só! Eita, eita, eita! Quem quer coin drop, hein? Hoje é dia de vir a moeda! Ô, Biscate! Hoje é dia de vir bastante gente! É domingo! Domingo! Vem pra cá! Legal! Pai, vem pra cá, olha só! Compartilha, você que está aí de bolo desse domingo! Eita, 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 eita! Julio FHade! Ó, pega ali, pega ali! Julio FHade, gostei! Provavelmente vai... Peraí, não é! Porra, eu sou burra, tô cega, velho! Ah, mas você tá bem bom, né? Aí, trollou, hein, mano! Meu Deus, eu morri, né? Esse chefe é chato demais, mano! Puta, esse chefe é muito chato! Ele tem até menos vida que os outros, de tão merda que ele é, tá ligado? Meu Deus, como tu não tá pegando? Irineu! Você não sabe nem eu! Acertou! Acertou até demais! Tem como, né, se os dois ficarem intercone? Toma, seu Zé Ruela! Acorda aí, mano! Eu dormi na praça! O quê? Pensando nela! Não, Deus! Ah, que se eu seja meu amigo! Me bota, me prenda, me bota tudo comigo! Mas não me desce! Não! Deus, por favor, não! Tá bom, vai se lascar! Ah, pra quem não sabe, Bare Knuckles, que tá nesse fliperama aí, Bare Knuckles é o nome do Streets of Rage no Japão. É? Sim! Então, o pessoal do Streets of Rage tá jogando no Streets of Rage. Que coisa, não! Por que que serve esse dinheiro? Ponto! No final, quando você zera, aquela marcação de pontos. Como todo jogo, véio. Dinheiro também da vida. O Marcos falou. Desespadado! Eu vou te cortar ao meio! Vou te cortar na mão! Vou sim! Vou aparar pela rabiola! Tá musical hoje essa menina, né? E vou trazer você pra mim! Tá parecendo uma Bel, cara? Vou sim! Fars! Ai, que delícia! Que delícia! Esse flango! Flango? Ah, se fudeu! Ah, que filho da puta! Esse chefe não vai morrer. Esse bicho é muito esproco. Tem um hitbox retardado. Não dá pra ser... Ó! Como que ele me bateu, meu? Ah, o chefe, na verdade, é esse aqui, na verdade. Tem um flango, tem um flango! Eu quero um flango! Ai, ai, peguei ele! Boa! Pepeca! Ele fala. Pepeca! Pepeca! Se precisar do flango, pode pegar. Você viu isso? Foi massa, hein? Foi coisa de paquitas. Um golpe da Xuxa, né? Aime! Tom, não! Ô, louco! Ai, ai, ai! Eu fiquei no meio ali, do sanduíche de homens ali. Dança do machiste. É, a dança do machiste. Dois homens, né? Não lembro. É, eu deixo. Como que é? É um homem no meio com as duas mulheres. É o contrário desse caso. Uma mulher no meio com dois homens atrás. Dois que perdem todo o rito, né? Né? Fica muito errado, né? Eu adoro esses cornos também. Morram! Matem os dois ao mesmo tempo. Ah, eu tô aqui no meio! Me ajuda! Eu tava tentando bater ali, meu. Não precisa gritar. Me ajuda? Eu tava ali! Eu tava ali! Eu tava ali, eu tava ali, eu tava lá! Bem, Pomba, é o que acontece com os finais. Eles chegam ao fim. Oh, podemos ver outra vez? Pomba, acabamos de ver.